Bebida, 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 um tira gosto básico e é tudo que o torcedor precisa, mas tem que ser assim pra ontem, o jogo tá quase começando, então acelera o carrinho aí meu! O motivo aí é bom pra gente assistir o jogo aí agora tranquilo, né? Eu torcer pro Brasil, vamos ver né, se vai fazer alguma coisa hoje. Quem chegou, chegou, abaixe as cotas que o Brasil vem aí. Aproveita e fecha os caixas, o açougue, a padaria e já pra galera, a ordem é da gerência desse supermercado no Tibério e em Uberlândia. E quem não gosta disso? A alegria da gente é ver a seleção fazendo aquilo que nos alegra mais, além do nosso trabalho aqui, a gente vai nos alegrar com a seleção. Num estalo a loja quietou, a loja e os funcionários da loja. A Sandra não abandonou o caixa não, mas olha aí, se sentiu em casa, ou lá na África do Sul. Um lancezinho de perigo com o Jubiato Silva quase arrancou o grito da moçada. Mas no fundo, aquele primeiro tempo, meio morno contra um Chile desfalgado, tava na cara de cada um. Não tava mesmo, era do jeito que o torcedor queria. Ah, dá muito medo, né? Porque a gente tá na expectativa do Brasil levar essa Copa. Será que a seleção vai jogar o Bruno e essa turma inteira pra escanteio? E foi de lá mesmo, do córner, que veio o cruzamento pra Juan, dar vida de novo ao supermercado. As caras já eram outras. Foram só três ou quatro minutinhos pra todo mundo trabalhar outra vez na função de camisa 12. Isso é fabuloso. Depois foi com o Robinho. E ele não pipocou. Mas a galera, ó. A pipoca, o refrigerantinho, tudo de bom. A essa altura ninguém pensava mais em trampo, serviço. Mas o que é bom, volta, é claro, na sexta-feira, contra a Holanda. E a gerência da casa já colocou. Aliás, já escalou o time pé-quente da rede pra pôr o Brasil na semifinal. E aí E aí Tchau, tchau.